E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais vídeo aqui no Caos e Baixar Zolari Hoje a gente tá procurando aqui alguns carros pra gente pegar Mano, será que tem carro lá na Sebi Guys? Eu vou tentar olhar daqui ó, pra gente pegar escondido Será que isso aqui vai dar certo? E eu vou chamar os meus amigos pra essa aventura Ah, tem lá mano, ó lá ó Tem véi, ó lá ó, se liga Mano, tem bastante carro lá véi, cê é doido mano Ó lá meus amigos, tá tudo ali ó, vou pular aí mano, aê E aí parceiros, beleza mano? De boa? Beleza, beleza E aí de boa? E aí cara, bora pegar uns carros lá Mano, eu vi que tem um monte de saveiro do gás E aí, tem como a gente pegar lá? Vamos? É, com certeza Bora, bora, vamos, vamos, vamos correndo Ixi mano, será que isso aqui vai dar certo, cara? Gente, então vamos testar aí agora mano Tomar que não tem jeito nenhum, parece que tem alguém lá mano Será que tem? Ô, deve ser segurança Vamos ver se é segurança, vamos ver se é segurança A gente anda de boa Ó, tem alguém lá ó Ó, tem alguém lá mano, ó A gente tem alguém correndo ali ó Ó lá, tem uma pessoa correndo ali Ah, parceiro nosso mano, aê, beleza Ixi cara, como é que tá aí hein? Ia mano, os carros, os carros que tem aqui mano, abandonados Vamos pegar igual Calma aí, deixa eu ver se aqui vai abrir o capulho Esse aqui ó, peraí, peraí Vamos ver, deixa eu ver Aí, abriu Vai ligação, vai ligação, vai ligação Tô fazendo aqui, tô fazendo aqui Tô fazendo aqui, tô fazendo aqui Ah, vamos ver se vai Ó Tô fazendo aqui Foi, foi, foi Eita, nossa Foi, 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 foi moleque Foi, foi, foi É, senta aí Bora, 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 bora mano, bora Vai nos gás, vai nos gás, mano Vai nos gás Cadê? Bora, bora Coloca, vai nos gás Um vai do lado, outro vai do outro Vamos sair aqui Vamos arrumar o pessoal Aqui, aqui mano, aqui no gás mesmo Cadê vocês? Cola, cola Vamos, vamos, vamos Bora, vem, bora Antes que vier alguém Tô com o alarme, tô com o alarme Vamos, vamos, vamos Tô com o alarme, tô com o alarme Bora, bora, bora Sentei, 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 mano Sentei, sentei Eita, vem Tô com o alarme, mano Bicho, mano Vai me VT, mano Certeza, certeza, velho Eita, velho Eu vou ligar meu celular na favela, mano Caramba, mano Olha Nossa que vai dar ruim, mano Certeza, velho Certeza Vamos aqui na favela aqui Vamos ver onde que nós pode ligar o nosso som aqui, moleque Ó Vou ligar aqui, mano Vou ligar o som aqui, ó Vamos lá, pessoal Para curtir o som Então, pessoal Se liga só E aí, mano Curtimos aquele som? Bora lá no posto lá, mano Vamos lá Bora Aê, moleque Vamos indo, mano Olha só, o pessoal Tá tudo aqui, moleque Show, tu pegou logo Eu tô sabendo do gás, mano Eita, velho Mano, olha que tô com o alarme lá Vocês vão ver, mano Que isso aqui não vai viver até atrás de nós, mano Se liga só Vamos lá Vamos acelerando tudo aqui Vamos virando pra cá Ó, mano Chegando ali no posto Já vou dolar um cavalinho, hein, mano Então, cês segura aí, pessoal Cês segura aí, mano Eita, deu ruim Deu ruim, deu ruim Eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ixi Parou, dadão Parou, dadão Ixi, velho E agora? Parou, dadão Opa, senhor Eita, velho Deu ruim É, documentação do país Documentação, senhor Ixi, agora O que eu falo Ixi, senhor Documentação do carro Não tem, não, senhor Que é carro do gás É de leilão Ah, eu recebi uma denúncia De roubo de carro Lá na Sebe Gás, hein Ah Ixi, senhor Né, no nosso não, hein, senhor Deixa eu descer aqui Esse carro é de estereg, hein, senhor Esse carro é de estereg, hein É estereg, né Ixi, cara E aí, senhor O que dá pra fazer pro... Não importa eu puxar a placa dele, não, né Não importa eu puxar a placa dele, não, né Não, senhor Não importa não, senhor Pode puxar lá Ah Ixi, ele vai puxar Será que vai puxar, velho, mano Se ele for puxar, velho Não corre, mano Beleza Segura aí, pessoal Segura aí, ó Segura aí Ixi, vai dar uma certeza Tá postando aqui um bagulho aqui, hein Tá com o quê? Ixi, agora, senhor O que dá pra fazer pro nós aí? Ué, vou ter que guinchar esse carro, né Vai guinchar não, senhor Se você quer guinchar, vai quiser pegar, mano Vambora, 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 mano Ixi, vai pegar não, hein Vai pegar a nossa abriga do gás, moleque Será que os caras... Vai pegar? Ah, duvida, hein, mano Olha Olha lá Olha os VT viram, velho Caramba, mano Segura aí, pessoal Segura, mano Ixi, olha só, mano O pessoal todo segurando nos gás aqui, ó Ixi, a maior que tá vindo A maior que tá vindo Tá logo duas, velho O que a gente pode fazer agora? Deixa eu olhar pra trás de novo Cara, eu vou tentar fazer aqui alguma coisa diferente Pra gente conseguir aqui escapar Ó A maior que vem, que vem Ó Olha Ixi, olha outra, mano Capotou, velho Cê é doido, mano Vambora, vambora Ixi, um já caiu, mano Eita, nós Um caiu, mano E aí, mano Segura, velho Segura, fogão Segura, mano Segura, velho E agora, hein, mano Opa Freia Ixi, tá vindo o Amarok de novo Ixi, um ficou E agora O que que eu vou fazer agora, velho Mano, se é com o Invento Ou se é com o Tito da Fuga aqui, ó Acho que vou tentar da Fuga, mano Tentar da Fuga acho que vai ser melhor Ó Vamos aqui acelerando Acelera, acelera, acelera Vira aqui Eita, cara Perdi o controle Eita, perdi o controle Nossa, bateu aqui, ó Vamos, vamos, vamos Que é só um Amarok Eita, nossa Bateu de frente, mano Ixi, perdi não, hein Perdi não, hein Quiser me pegar Quiser me pegar Vamos, vamos, vamos Vamos, moleque Vamos, moleque Vixe, agora, mano Ainda bem que são só dois carros, mano Ainda bem, velho E o outro ali saiu, moleque Vixe, cara Ainda bem que é dois, cara Dois é mais fácil, mano Ó Opa Ah, ixi Quase deu ruim Quase deu ruim Quase deu ruim Quase deu ruim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perdi não, hein Quiser me pegar Ó Eita, cara Ixi, deu ruim Eita Eita Perdi não, hein Quiser tem que pegar, hein Eita, agora deu ruim Vou dar fuga de ré 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 Não, fuga de ré Não, vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Olha, mano Não tá dando, velho Não tá dando não, mano Perdi Aí, ó Perdi Perdeu, perdeu, perdeu Perdi não, hein Perdi não, hein, velho Caramba Aqui tá o toque, velho Cê é doido, mano Ó Tamo levando muita sorte Ixi, um bateu no outro lá, ó Ih, mano de bração Vambora 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 Epa, freio aqui E agora, mano E agora Tamo com dois aqui Com dois nossos amigos, velho Se a gente vai conseguir escapar Eita, tem mais uma viatura ali, ó Mais uma viatura, moleque, ó Uia Ah, agora deu ruim Agora deu ruim Ó Mais uma Ah Não, 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 não Aê, mano Demos sorte Demos sorte Bora, 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 bora Bora, quer ter Ixi, bateu no poste Ó lá, tá pedindo pra parar Mas não vou parar não, hein Não vou parar não, hein Ô Olê Ficou no Eita, fiquei também, ó Eita, gostei É aí, ó Bração, bração Opa, opa, opa Não, acelera, acelera, mano Acelera, velho Bração, então Vamos, vamos, gole Vamos, vamos, vamos Ei, meu Deus do céu O carro não vira O carro não vira, mano O carro não vira, mano Ixi, acaba de Eita Passou direto Passou direto Vai, vai, acelera, acelera, acelera Vamos, 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 vamos Bora, 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 bora Eita, moleque Aqui é arriscado Aqui é arriscado Aqui é arriscado Ô, vai ou não vai Vai ou não vai Ah Deu ruim Eita Eita Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Perdeu 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 Ih, hu Falou Falou Eita, acabati sem querer, ó Mano Dá certo, dá certo, velho Dá certo, dá certo, dá certo Dá certo Opa, freia Vambora, 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 vambora Mano, vou tentar de novo Vou tentar de novo, hein Vou tentar de novo, hein Ei, olê Enganei, enganei Vixi, agora, hein, mano O que eu consigo fazer aqui Pra tentar dar a fuga aqui Com essa vira do gás Ó Olê Vamos, vamos, acelera, acelera Acelera, moleque Acelera tudo Acelera tudo Vixi, mano E agora E agora E agora Eita, foi direto, ó Penteu Eita, vai dar, vai dar, vai dar, vai Vamos, vamos, vamos Levanta o carro, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mano, já sei, já sei Olha o que eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui, ó Ó Será que isso aqui não tá dando certo? Quer 3VT? Ó lá, ó Vou fazer isso aqui, ó Isso aqui é quase certeza que dá certo, mano Ó Vamos lá, vamos lá Opa, freia, freia, freia Opa, opa Cadê? Tem alguém atrás? Tem alguém atrás? Ixi, tem alguém, tem alguém atrás Quer trocar 3VT? Perdeu o cidadão Perdi não, perdi não, hein Quiser me pegar, ó Perdeu, cidadão Perdeu Aqui tá na favela, cumpô Tá na favela Ah, mano Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Perdeu, perdeu Perdi não, perdi não, perdi não Vai, 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 vai Vamos, vamos Ih, tá aguardando É, perdeu, perdeu, perdeu Vai, vamos Perdi não, hein Perdi, perdi, perdi não, perdi não Perdi não, quiser me É, perdeu, perdeu Vai, 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 vira, vira, vira Ah, o carro tá virando, mano Ah, não, não, não Vamos, vamos, vamos Vai, me empurra Ah, mano, vai logo Ixi, vamos, vamos Bora, 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 bora Corre, corre Eita, o carro virou pro outro lado, mano Vamos, vamos Eita, aí igual deu ruim, igual deu ruim Nossa Olê Não tá dando ré, não tá dando ré, mano Bora, carro, bora, carro, bora Caramba, isso aqui tá difícil, mano Tá difícil, velho, tá difícil, mano Olê Ó Perdi não, perdi não, perdi não, perdi não, hein Quiser vir pegar, quiser vir pegar Vai Vai, não acredito Ah, o carro passou direto, mano Ah Nossa, mano Ixi, tá ruim Já era Já era, já era, será? Já era, já era, já era, já era, perdeu 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 Perdeu, perdemos, perdemos Perdeu, vamos sair, vamos sair, pessoal Perdeu, acho que bom, acho que bom, hein Acho que bom, hein Ah, vocês deram muita sorte, velho Ah, não acredito que pegaram nós, mano Calma aí, senhor, calma aí, pera aí Pega aí, senhor, pera aí, pera aí E aí, senhor, você vai fazer o que com nós agora? Ué, nós vamos levar o T lá pra prisão, né Ah, não acredito, velho Não, não deu certo Mas essa foi muito difícil Se quiser mais vídeos como esse, deixa nos comentários, valeu